Resumo é o seguinte, suspeita de favorecimento. Essa é a percepção que o leilão público para a compra de arroz importado realizado pela Conab está tendo. Vários jornais, inclusive o Valor Econômico, denunciaram que um dos proprietários da Bolsa que ganhou o leilão, Robson Luiz de Almeida, França, foi ex-assessor do Neri Geller quando era ministro da Agricultura. Robson intermediou a venda de 44% do arroz adquirido pelo governo. Vamos chamar o Miguel Daúde para comentar esse assunto? Daúde, como eu falei para o Marcelo, é um assunto muito complicado, toda uma energia voltada a uma situação que poderia estar sendo focada em outra área, visto que a gente está com vários problemas no Brasil. E já foi divulgado que a Conab vai exigir atestado de capacidade técnica de fornecedores. O que você acha que tem que acontecer? E os envolvidos, eles negam qualquer tipo de favorecimento. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Teria que o quê? Cancelar esse leilão? O que você pensa, Daúde? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Objetivamente, a minha opinião é que esse leilão tem que ser cancelado. Ele começou a cheirar mal. Eu gostaria, Priscila, porque às vezes as pessoas me perguntam, Daúde, mas tem necessidade ou não tem necessidade de fazer o leilão? A Federação de Arroz do Rio Grande do Sul está dizendo que tem o arroz, e por que vai fazer? Então, vamos ser bem objetivos nesse assunto. O presidente Lula quer fazer chegar na mesa dos brasileiros uma saca de cinco quilos, um saco de cinco quilos de arroz com a marca do governo. É o que ele quer. Só que ele cometeu um grave erro. Quando teve a cheia, o enchente, o desastre, a catástrofe do Rio Grande do Sul, que é o produtor de 70% da produção nacional, ele falou, opa, espera aí, está aí a minha chance, vamos comprar arroz. O arroz subiu demais. Eu vi no supermercado a 30. E no mesmo dia que o presidente viu a 30, eu vi a 23. O preço que estava sendo vendido o arroz pelos produtores era de 125 reais. Hoje está ali por volta de 105. Então, o leilão que deveria ajudar na oferta de arroz acabou prejudicando o mercado. Por quê? Por um capricho político do presidente. Ele quer colocar um saco de cinco quilos de arroz na mesa do brasileiro com a marca dele. Agora, já causou um estrago tremendo. Essas empresas que ganharam o leilão, que participaram do leilão, estão aí as informações que não têm capacidade técnica, que têm participação de pessoas conhecidas nessas empresas. Mas não vamos entrar no mérito disso. Eu só gostaria, ministro Fávaro, vamos ter um pouquinho de hombridade nesse momento e cancelar esse leilão. O presidente quer colocar arroz na mesa do brasileiro barato, quer colocar feijão, ele tem o direito. Agora, compre no mercado interno. Compre o arroz do Rio Grande do Sul, que está lá para ser comprado. Pague o preço justo. Vai importar arroz que a gente nem sabe a procedência. A Anvisa nem pode analisar, porque não sabe de onde vem esse arroz. É isso que nós temos que fazer, Priscila. Nós temos que ser claro o objetivo. Cancela. Ah, vou fazer CPI. Isso tudo, Priscila, a coisa politizou. E o negócio não é politizar. Eu acho que o importante é dar oportunidade ao produtor rural brasileiro, produtor de arroz, vender o seu arroz. Continuar produzindo, porque esse efeito de importar arroz, quando não precisa, acabou causando um estrago no mercado. Passou a ser o balizador. Ah, mas aí tem gente que fala, mas o arroz já vinha subindo. Sim, vinha subindo, porque no passado, o produtor rural deixou de produzir arroz, porque o custo estava mais alto. E ele falou, não, não vou produzir. Aí, quando ele não produziu, faltou arroz e o preço começou a subir. E agora vai acontecer a mesma coisa. O produtor rural, o produtor de arroz não vai produzir. Então, presidente, ministro Fávaro, presidente da Conap, Tenham coragem, cancele esse leilão e faça uma... E faça compra desse leilão pelo mercado interno. Daúde, rapidamente... A minha hora é essa. Tá, rapidamente, só para a gente finalizar, já que você também mencionou o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, você falou do Fávaro, agora eu vou mencionar o Haddad, porque ele disse que essa MP não vai impactar nos preços do arroz. Dá para acreditar nisso, Daúde? Só para encerrar, fechar aqui. Imagina, já impactou, Priscila. Já impactou. Já impactou. Eu conversei com vários produtores de arroz, estavam lá a 125, hoje a saca já está a 105, 110, 115. O Gideon próprio falou que o preço que o governo está achando que vai pagar é um preço impraticável. Agora, o pior disso é que tem sete bilhões de reais do dinheiro público nessa história. Sete bilhões que vão ser gastos pelo governo para fazer essa estratégia política eleitoreira do presidente Lula. Cancela esse leilão, compra. A Conabry tem como comprar esse arroz pagando um preço justo. Aí distribui pelo preço que quiser. Não tem problema nenhum. Agora, crie um mecanismo para criar possibilidade dessas incertezas. Isso é muito ruim, presidente. Se o senhor quer melhorar a imagem, não é esse o caminho. O caminho é ser justo. Cancela esse leilão. Edgar Preto, da Conab, vocês têm todos os instrumentos jurídicos legais para cancelar esse leilão. Cancela esse leilão e compra o arroz do produtor rural brasileiro. Aí vocês fazem o que vocês quiserem. Tá certo. O preço que vocês quiserem. Mas não faça isso. Não dê oportunidade para atravessadores poder tirar uma casquinha do povo. Tá ok, Daúde. Dito aqui a sua opinião, feita a sua análise, eu agradeço, meu amigo aqui, pela sua participação. Amanhã voltamos a nos falar, tá bom? E boa segunda. Boa segunda. Ele há de querer, Daúde. Obrigada. E aí E aí